O Dia da Educação é comemorado em 28 de abril, uma data que nasceu para incentivar e discutir a educação em diversos espaços. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Silvana Coleta, que é professora e diretora da Fundação RTVE. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Boa noite. Prazer, uma alegria estar aqui. Que bom. Professora, para começar, é um dia para a gente comemorar ou para lutar? Eu acho que é um dia para a gente refletir muito e pensar que a gente tem que resistir. O momento, infelizmente, não é de comemoração. Certo. E como que a senhora avalia a valorização do professor hoje, principalmente no ensino público? E também de uma forma geral? Infelizmente, também, a gente tem que lembrar que o professor nesse país é pouco ou quase nada valorizado. Ou seja, é desvalorizado. A gente teria que ter uma atenção muito maior aos professores desse país. As políticas públicas tinham que estar pensando nisso. O governo desse país tinha que estar com o olhar mais voltado para os professores e professoras, sabendo que essa é a única forma que a gente tem de desenvolver esse país. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Os professores, ao invés de valorizados, eles têm sido frequentemente culpabilizados por qualquer tipo de problema na educação. Certo. Professora, além dessa culpa que a senhora acabou de mencionar sobre os problemas na educação, a gente vê também aí um corte de verbas na educação. Para a cidadania, qual é o risco que isso representa? Enorme, né? Porque, a partir dos cortes que a gente tem visto sistematicamente, o que é que a gente percebe? Que, vamos falar, no ensino fundamental e médio, a gente vê turmas sendo agregadas, escolas sendo fechadas. Nas universidades, a gente vê também pesquisas tendo que ser paralisadas. Um grave problema para a educação como um todo, que impacta, logicamente, na formação de futuros cidadãos. Se a gente não tem uma formação que, além de humana, seja também acadêmica, o que a gente tem é uma perda que a gente não consegue nem medir na formação de estudantes em todos os níveis, desde a pré-escola até a universidade. Sim, professora, falando aí de educação de uma maneira mais ampla, somente o professor é responsável pela educação de jovens, de crianças? E como é trabalhar aí em tempos de resistência e corte de verbas? É, não, a gente falar, né, o professor, ele logicamente, ele é fundamental, ele é central na formação de estudantes em todos os níveis. Mas nós temos outras formas de formar as pessoas, por exemplo, a nossa TV UFG. Nós temos as famílias, nós temos os centros de convivência social, nós temos os meios de comunicação em geral. Todos deveriam estar atentos a esse papel de formação e de educação, da mesma forma que os professores. Certo, professora, e de que forma a senhora vê a educação brasileira? Que tipo de formação seria o ideal para jovens e crianças? É, falar do ideal é complicado, né? O que a gente pretende é que os gestores da educação, não importa em que nível, né, seja federal, estadual, municipal, que eles estejam atentos para a valorização de professores e de todas as possibilidades educacionais que a gente tem. Se a gente chega numa escola totalmente deteriorada, destruída, sem o menor conforto para os estudantes, como é que vai fazer? Nem o professor vai se sentir estimulado, muito menos, o professor não vai se sentir estimulado a ensinar, muito menos o estudante a aprender. Então, tem que ser um apoio em todos os níveis, desde o estrutural até a formação contínua desses professores, a valorização da carreira, que infelizmente não tem ocorrido também em todos os níveis. E isso já passou de hora. Isso é para lá de urgente, né? E o que nos resta nesse momento tão difícil é resistir, de todas as formas. Não só os professores, mas a sociedade como for, né? Não só os professores como a sociedade, porque a sociedade, se ela não entender que desvalorizar o ensino, desvalorizar a educação, desvalorizar o professor, significa impactar negativamente a sociedade, a gente também vai ter muita dificuldade. Perfeito. É preciso que todos entendamos que a gente tem que estar junto nessa resistência. Perfeito. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no Conexões. Sempre um prazer.